Música 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa bola, vem cá, tem um cara chegando para ajudar Boa bola, vem cá, tem um cara chegando 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 Aplausos 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 Oi, oi, oi Ta a foda Aplausos Vem, Maru! Fala, foda, foda! Fala, cara! Fala! Fala, cara! Leva! Aparece! 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vem! 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 Vamos lá. Vamos lá.